Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu vim gravar a tag pra vocês, meu animal de estimação. Vamos lá? Primeira pergunta é, qual o nome do seu animal de estimação? Bom, eu tenho o Rodolfo, a Soraya, a Chica, o Simon e o Ian. Dois, qual espécie e raça dele? O Rodolfo é um coelhinho e os outros são gatinhos. Eu acredito que todos eles são vira-latas, até mesmo o Rodolfo. Eu comprei ele como um mini coelho, tem bastante tempo. Então eu não vou saber realmente se de fato ele é um mini coelho ou não. Três, qual a idade? Bom, o Rodolfo tem sete anos, uma média de seis anos e oito meses a sete anos. Soraya tem três anos e meio. Chica tem dois anos e meio. E os dois meninos, o Simon e o Ian, tem uma média de um ano e três, quatro meses, assim. Como eu adotei todos e não dá pra saber exatamente a data de nascimento, a gente chuta aí uma média de idade pra eles. Quatro, como você o adquiriu? Como eu disse anteriormente, os gatinhos eu adotei. Todos foram adotados. Um eu adotei em Campinas e aí eu queria uma companhia pra ela, que foi a Soraya. E fui atrás de feiras de adoção aqui em São Paulo. Acabei adotando a Chica. Depois de um ano, mais ou menos, até mais, eu acho. A Nandinha me chamou pra ver uns gatinhos pra adoção, porque ela também queria uns gatinhos pra adoção. E pronto. Aí eu voltei com mais dois pra casa. Ou seja, nunca me chamem pra ver animais em adoção. Porque eu sempre trago pra casa. Quer dizer, eu sempre quero. Agora se eu vou trazer ou não, eu vou avisar. Cinco, o que ele mais gosta de comer? O Rodolfo gosta muito de comer banana. É impressionante. Se eu passo com banana perto dele, ele fica maluco, assim, ó. Ele fica subindo, assim, olhando, tipo, me dá. Os gatos já não tem muito isso. Não tem uma coisa que eles gostam de comer. Ração, obviamente. Eles comem ração. Eu não posso colocar a ração que eles vão lá comer. Antes eles gostavam de petiscos, tipo, whiskas, sequinho e tal. Hoje eles não dão muita bola. Nem aquelas rações pastosinhas e blá, blá, blá. Eles não gostam. Não chama a atenção deles, não. Seis. Há quanto tempo você tem o seu animal de estimação? Eu os tenho desde que eles nasceram. Eu os trouxe pra cá. Todos foram adotados nenéns. Até o Rodolfo. O que ele faz que é muito engraçado ou fofo? Assim, cada um tem uma maneira de demonstrar algumas coisas, né. O Rodolfo, por exemplo, ele fica esfregando o queixo no pé da gente, em algum objeto que ele gosta muito e tudo mais. Os... Eles estão no fight aqui. Os gatos também, cada um tem o seu jeito, né. O Ian, que é o cinzinha, irmão do Simon. Vocês vão convidar eles de fundo, porque eles estão no fight aqui. Ele gosta de ficar se esfregando na nossa cara. Eu até postei um vídeo no Instagram que ele fica se esfregando na minha cara e mordendo meu nariz. Ele, tipo, adora fazer isso. Ah, o Simon gosta de apanhar. Que eu acho engraçado. Você bate nele assim, ele fecha o olhinho e fica, tipo, bate mais. Tipo, mulher de malandro, eu adoro apanhar. A Soraya conversa muito. Se você chega e fica falando com ela, ela fica respondendo. E a Tica, ela fica virando a cabeça, assim. Tipo, ela fica entortando, sabe, fazendo graça. É muito engraçado. E ela também conversa. É muito fofo. Oito. Como é sua relação com o seu animal de estimação? Eles são muito companheiros. Onde ou tu eles estão? Por mais que, às vezes, tenha um é diferente do outro, como eu disse. Às vezes, um não quer colo, o outro não quer beijo, o outro não fica junto com os outros, né? A Tica, por exemplo, ela não fica com todo mundo. Então, às vezes, tá todo mundo deitado num bolinho, assim, quando tá frio e ela tá, tipo, do lado, assim. Ou num outro cômodo. Ela não fica junto, mas, assim, eles são muito companheiros, assim. Onde eu tô, eles estão. E mesmo brincando, que nem vocês estão ouvindo agora, eles estão aqui. Se eu for pro quarto, eles vão brincar lá, enfim. E eles realmente são a minha companhia do dia a dia, assim. Vai fazer isso? Muito amor. 9. Situação engraçada que aconteceu entre vocês. Eu acho que a situação... Eu não vou dizer engraçada. É engraçado, porém trágico, né? E constrangedor também. A Soraya, ela não é muito sociável com pessoas avulsas, assim. Por exemplo, você vê uma visita aqui e ela não vai ficar no colo da visita. Ela não vai ficar passeando na frente da visita. E a maioria das pessoas que eu convivo, graças a Deus, gostam muito de bicho. Então, eles chegam em casa e querem... Normal, você chega na casa de qualquer pessoa, você quer fazer um carinho, você quer colocar a mão, você quer conversar. E a Soraya já... Várias vezes já me fez passar vergonha, assim. Da pessoa chegar e falar... Ai, que linda! E quando ela... A pessoa vai pôr a mão... Ai, a Soraya vem... PÁ! Dá um tapa de fazer um barulhão, assim. Ou ela vira e faz... Tipo, sai daqui! Não te dê a sua ousadia, sabe? Coisas do tipo. Teve até um caso que quando eu fui viajar com meu marido, os meus sogros moram aqui perto e eles vieram dar comida e tal. E aí, meu sogro foi pegar um dos gatos e aí a minha sogra falou, olha, não mexe nessa não. Pega outro e tal. Porque ela é meio, né... Na dela, assim. Não, não tem problema nenhum e tal. Quando ele pegou a Soraya... PÁ! Na cara. Filha, não foi assim que eu te ensinei. Não machucou. Graças a Deus, não machucou. Mas... É constrangedor, assim. Engraçado eu não diria, mas constrangedor de fato. É. Os outros são muito tranquilos. Eles não me fazem passar vergonha. A louca. E dez. Alguns apelidos barra nome que você chama o seu animal de estimação. A Chica é um caso curioso, né? Porque era pra ela se chamar Alice. Tanto que quando eu converso com a minha mãe, eu sempre falo a Alice. Eu não falo Tica, porque ela não faz a mínima ideia de quem é a Tica. E a Tica já passou por vários nomes. Tica, Titica... Sim, eu já chamei meu gato de Titica. Desculpa. A Tica hoje, ela tem um nome definido. Ela chama Tica. Mas... Porque ela era muito pequenininha. E eu ficava... Ai, que tiquinha, que titiquinha, não sei o quê. E aí pegou. E o nome não era pra ser esse. Porque inicialmente os meus bichos eram pra ter nomes de gente. Mas não foi muito bem o que aconteceu. Teve um problema aí no meio do percurso. Porque, né... O Simon a gente chama de menino. Simon e menino. Ou simeonses. Alguma coisa parecida. O Ian... Eu chamo ele de nenego. É o meu nenego! A Soraya... A gente chama ela de bebê. Meu marido que começou a chamar ela de bebê. E aí a gente tá falando com ela. E bebê, bebê. E aí ela dá umas olhadinhas assim. Mas pra dar bronca, Soraya. O Rodolfinho... Não tem um porquê. A gente chama ele de Rodolfinos. O Rodolfo mesmo. Ou o diminutivo, né? Enfim... É isso! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E de conhecer um pouquinho mais dos meus filhos. Essa parte é muito importante. Eu gostaria só de deixar um recado. Pra você que quer muito um animal... É claro que eu entendo que às vezes você quer uma raça específica. E eu não vou julgar você por isso, tá? Apesar de não concordar, eu não vou julgar você por isso. Eles têm características específicas, realmente, de cada raça. Vamos lá, deixa o povo pegar esses malandos da rua. Vamos lá, deixa o povo pegar esses malandos da rua. Ai, tu não está! Ai, tu não está! Pronto, agora reuniu a família. Mas tenta sempre dar uma pesquisadinha nas ONGs que tem na sua cidade. Nos animais que estão precisando. Tem uma penca de animais precisando de amor, precisando de um lar. E precisando de gente disposta a dar amor pra esses bichos. Porque não é simplesmente você adotar um animal e deixar ele ali. Eu sempre friso muito isso. E não é só gostar de ter um animal. Você tem que sim dar uma qualidade de vida pra ele. Idas regulares ao veterinário, vacinas, uma ração de boa qualidade. Não fica comprando coisa porcaria. Dê uma olhada nas ONGs da sua cidade e veja se tem algum animal que você se interessa. Às vezes você está passando e olha por algum e... Seus corações se cruzam. E aí, enfim, vocês foram feitos um pro outro e não estavam nem sabendo, não é mesmo? E eu posso dizer que eles vão ser eternamente gratos por estarem num lar cheio de amor, segurança e amor. Se você tem sugestão, dicas, dicas de make, dicas de vídeo, qualquer coisa que vocês querem que a gente grave, deixa aqui embaixo. Siga-nos nas redes sociais, ok? Poxa, tá uma coisa picando. E curta a nossa página no Facebook. Estamos por aí, tá bom? Até o próximo vídeo. E um beijo no bigode. Tchau. 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 Tchau.